Música Fala galera do canal do Bicho Paulistano, louco de pedra aqui junto com o Luffy e hoje eu vou falar sobre uma pedra que guarda história Pois é, antes de começar o vídeo, deixa sua curtida aí, se inscreva no canal, ligue o sininho das notificações para sempre ficar ligado nos vídeos novos e vamos lá Pois é, o mineral que eu vou falar hoje é o mais magnético dos minerais que acontecem naturalmente aqui na Terra E não por coincidência, o seu nome é Magnetita Que é essa pequena pedrinha aqui Ele é um minério de ferro A Magnetita, ela é parente da mais conhecida hematita que também é um minério de ferro A diferença é que a hematita, ela é um Fe2O3 e a Magnetita Fe3O4 É as nomenclaturas louco de Kim A Magnetita, ela tem uma característica muito legal que além dela ser naturalmente ferromagnética ou seja, ela atrai um imã Ela é atraída por imãs também Ela pode ser magnetizada para se tornar um imã permanente E é justamente essa característica que a transforma nessa pedra que guarda história Ela é usada no campo da... Peraí, agora pudeu Ela é usada no campo do paleomagnetismo Que é o estudo da história através do magnetismo Então com isso, os cientistas conseguem descobrir Conseguiram descobrir Que através dos anos, através da história Os polos magnéticos da Terra foram se invertendo E quanto mais fundo você vai, mais antigo é o solo E aí você encontra magnetitas, às vezes, magnetizadas para o norte Às vezes, magnetizadas para o sul E aí eles conseguem fazer uma adaptação geológica Esse estudo é chamado de geocronologia Que é a cronologia através da geofísica É muito legal A magnetita, ela ainda é utilizada para algo muito interessante Que é a purificação da água Eles usam micro ou até nanocristais de hematita Porque elas são tão pequenas Mas ainda magnéticas Que conseguem grudar em impurezas, metais E até mesmo bactérias presentes na água Sedimenta até o fundo E eles conseguem limpar com muito mais facilidade Do que se estivesse livre no líquido Mil, você falou hematita? Não é a magnetita não, né? Não, a magnetita Magnetita que faz isso? Então você tem que fazer de novo Você falou hematita Merda Eu também A magnetita, ela é ainda usada muito amplamente Para a limpeza da água Para a purificação da água Eles usam micro ou até nanocristais de magnetita Misturam com a água E essas são partículas tão pequenas Mas ainda magnéticas Que grudam em impurezas, em metais E até mesmo bactérias presentes na água Sedimenta até o fundo E facilita na hora de fazer a limpeza da água Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais Sobre essa coisa linda que é a magnetita E nos vemos num próximo louco de pedra Fiquem ligados Tchau Fiquem ligados Fiquem ligados Fiquem linda Fiquem笙 Fiquem ligados Fiquem ligados Tá Fiquem ligados Legenda por Sônia Ruberti